Vamos agora com o Alfredo Neto, é hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta terça-feira. Alfredo Neto, como que estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador nesta terça-feira? Olá Ana, bastante vagas e é claro, vésperas de feriado. Não adianta o pessoal falar que vai emendar, porque quem precisa de emprego trabalha todos os dias e aqueles que estão à procura, todo dia é uma oportunidade para poder tentar a sorte, né Jean? Jean, primeiramente bom dia, hoje a quantidade de vagas e as principais vagas para aqueles que estão buscando as vagas de emprego aqui na Casa do Trabalhador. Bom dia Alfredo, bom dia Ana, todos que estão na sintonia. Então, hoje nós temos aí 319 oportunidades, Alfredo, são 319 oportunidades aí para você que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, né? Entre elas, nós temos aí 6 oportunidades para servente de limpeza, nós temos aí 21 oportunidades para pedreiro, temos para motorista de entregador, oficial de serviços gerais, mecânico de refrigeração, também motor a diesel, mecânico aí de manutenção aí de máquinas pesadas. Nós temos em destaque, Alfredo, são 6 oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadorias, temos 21 oportunidades para auxiliar de produção, temos também para auxiliar de manutenção predial e desenhista, projetista, mecânico. Vale lembrar que Três Lagoas, além de grandes oportunidades aí, né? Muitas oportunidades aí já ultrapassando aí 319, que se você conferir no painel de vagas, você vai aí conferir muitas oportunidades diferenciadas, dá até para você escolher, né? É uma terra que você escolhe aí a vaga que você almeja aí e são facilidades que nossa região tem aí para disponibilizar. Não só para Três Lagoas, mas também para toda a região. Jean, amanhã é feriado, como fica o horário de funcionamento da Casa do Trabalhador nesse restante de semana? Então, hoje nós estaremos atendendo das 7 até as 17, sem intervalo para o horário de almoço, né? E lembrando, amanhã nós não estaremos atendendo, mas quinta e sexta é o horário normal, das 7 até as 17 e não fechamos aí para o horário de almoço. Então, para você que necessita se colocar no mercado de trabalho, está à procura de emprego, venha para a Casa do Trabalhador na rua Dr. Munir Tomé, no centro de Três Lagoas, próximo ao Shopping Popular. E lembrando que essas e outras vagas estão disponíveis no site RCN67 de JP News. Lá tem a vaga discriminada junto com a quantidade, o quantitativo de vagas disponíveis para aqueles que estão procurando. E lembrando que as vagas podem ser alteradas conforme o preenchimento, a procura, a demanda aqui na Casa do Trabalhador. Então, venha para cá e você que está precisando de emprego, boa sorte. Ana.